Música Todos vocês foram convidados para compartilhar este momento com Larissa e com o Tiago. E assim, juntinhos, formaram uma linda família, pois, como disse Tiago, os destinos deste casal já foram caçados na maternidade. Larissa e Tiago, vocês já foram muitas coisas um do outro. Amigos, companheiros e muitos carregadores namorados. Como diz Larissa, vocês se conheceram jovens, mas a parceria foi certa. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Lembro como se fosse hoje, algo inexplicável me aconteceu. Me apaixonei por aquela gata, cheia de encantos, com um sorriso lindo e que brilha até hoje. Agora vejo que só tenho a agradecer a ela por todos esses anos, repletos de momentos maravilhosos e por sempre estar ao meu lado. Mas a vejo como uma mulher muito determinada, compreensiva e teimosa, mas muito especial. De um coração de generosidade que não cai dentro dela. Nem acredito que vamos nos casar e que após 14 anos juntos, nossa história está apenas se iniciando. Ele é uma pessoa muito parceira, não só minha, mas de todos os que dele se aproximam. Seu coração e a vontade de ajudar os outros é enorme. Para ele não tem tempo ruim. Estranho seria se eu não me apaixonasse por uma pessoa assim. Engraçado como a gente é uma adolescência. Chegou a hora em que as coisas começaram a caminhar tão bem que queríamos comemorar a vida a dois. A família, os amigos, o amor. Mas sonhamos em construir uma família esperada nas famílias que temos. Por fim, aqui dentro de todos que amamos e admiramos, quero te propor seguirmos juntos na mesma estrada. O meu amor, o meu conforto e além de tudo, a minha paz. O amor é assim, tem origens humildes, pois vem de seres imperfeitos. O amor é o processo de construir algo belo e com coisas simples. Mesmo estando em uma cerimônia não religiosa, nos colocamos na humilde condição de filhos de Deus. Para neste momento, na fé que professamos, pedir a Ele que derrame suas bênçãos sobre estas alianças e sobre nossos filhos, Larissa e Tiago. Que a luz divina continue fortalecendo e iluminando a jornada de vocês. Larissa e Tiago, que estes anéis sejam um lembrete visível de seus sentimentos um pelo outro neste momento. Larissa, eu te dou esta aliança como sinal de escolher você para ser minha companheira e minha esposa para toda a nossa vida. Eu te prometo ser o melhor esposa e o melhor pai de família que esse mundo já deu. Receba e saiba que eu te amo. Tiago, eu te dou esta aliança como sinal de que eu escolhi você para ser meu companheiro e minha esposa por toda a nossa vida. Eu te proponho seguirmos juntos, eu te proponho seguirmos juntos, na mesma estrada, pois você é meu amor, meu companheiro e, além de tudo, minha paz. Receba e saiba que eu te amo. E saiba que eu te amo. Larissa e Tiago, ninguém além de vocês pode proclamar-nos esposo e esposa. Mas vocês me escolheram como anunciante dessa boa norma. E assim tenho testemunhado sua troca de amor e a de todos que estão aqui, que eu, Marlene Arruguequeve de Cedernandes, juizas e pais desse município de José Batê, os reivarão e casaram-se. Marlene Arrugueve de Cedernandes 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 Ah, yeah! Gotta get up! Gotta, 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 gotta get up! Gotta, 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 gotta get up! Gotta, gotta, gotta get up! Wait and see, because you know you need somebody! So the lovin' you lost is just a one of the cost When you're livin' in the streets and you're runnin' from cops And every day you see surprise you pay When you're livin' by the words and the things you say And if you're mine, they're all in you But all these things you say you know are true Come on in A little woman, yes, the one you wanted That type of woman, leave you broke and naughty Got the type of body that you can't ignore Said you got a lot of money but you can't afford A little lovin' from the wrong side Of the bed you're sleepin' for the long night But wait and see, because you know you need somebody! Gotta get up! Oh yeah, somebody! Gotta get up! Oh yeah, somebody! Gotta get up! Oh yeah, oh! Gotta get up! Please, somebody! You're sayin' that you're leavin', baby I don't think that you're comin' back And nothin's meant to last forever Let me know what you think about that Cause takin' time to think about it Only means that you work it out Said thinkin' that you need her Ain't what it's all about Come on and if your mother only knew Then all the things you say you know are true And if you're thinkin' that you need someone new You'll have to wait and see Because you know you need somebody Oh yeah, somebody! I'm sorry! And now wife! Yeah! Bo Только! De impossibil . You can feel insane, my heart! Great heart! Ah! And we know everyone else is here A gente se apavorou, a gente se apavorou, a gente se escolheu a dentro, porque eles apavoraram, mostraram o que veio, muito obrigado para todo mundo. Gostaríamos de combinar o Kaique para participar da valsa, vamos lá Kaique! A gente se apavorou, a gente se apavorou.